Confusão! Aqueles guardas vão ter que ser reconstruídos do nada Ei! Hã? As Trix? Esperem, pessoal! Porquê que as Trix iam para aquele lado? Musa, tens a certeza que as viste? Não faz sentido! A luta está a acontecer no cofre Sim, vamos perdê-la se não continuarmos Por favor, pessoal, ouçam! Há algo de muito, muito errado Primeiro o Valtor avisou a segurança, depois dirige o ataque para onde está mais forte E agora aparecem as Trix! Deixem-me ver o que está a acontecer dentro do cofre Destrói-nos se quiseres, mas nunca has de ter o olho dos ancestrais Por mim, tudo bem O Valtor fechou o cofre Quer dizer que... que não passa tudo de um truque? O Valtor nunca quis ficar com o olho dos ancestrais Ele só se queria ver o livro dos guardas fechando-os dentro do cofre Eu sabia O Valtor tem estado atrás de outra coisa este tempo todo E aposto que as Trix foram buscá-lo para ele neste mesmo instante Pessoal, segundo a minha base de dados, o item de disposição da caixa também é um objeto valioso em si E aí O Valtor, segundo a minha base de dados, o item de disposição da caixa também é um objeto valioso em si E aí